E aí meu povo, estamos aqui de novo com mais um vídeo saindo aí do forno e este vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco a ideia de intervalos reais então a gente está dentro dos conjuntos, o conjunto dos números reais onde esse conjunto a gente viu que ele engloba ali todos os conjuntos ou subconjuntos dos reais que trabalhamos até aqui, tá ok pessoal? Então olha só, é importantíssimo que a gente saiba ou a gente estude, trabalhe com muito cuidado os intervalos reais que também são subconjunto dos números reais, tá ok? Então vocês com certeza vão se deparar, quem for prestar algum concurso, vestibular o Enem, concursos militares vai se deparar com esses intervalos com certeza porque é um assunto que não está apenas nos conjuntos, nos números reais por exemplo quando a gente trabalha conjuntos numéricos Pessoal, intervalos reais a gente trabalha muito em equações equações a gente trabalha também em funções então quando a gente está estudando o sinal de uma função tem muito de intervalos reais, a gente saber ali qual intervalo que deixa uma função positiva ou uma função negativa então é muito, mas muito importante às vezes a gente trava numa questão e a gente não sabe pô, eu não consigo passar para a próxima etapa porque está faltando alguma coisa está faltando exatamente a base preste atenção nesta aula pois ela é uma base, ela serve de base para outros assuntos importantes que muita gente acaba travando por não dar a real importância para esse assunto, tá ok? Então a gente vai trabalhar com os intervalos reais e vamos trabalhar também com as operações dentro desses intervalos quando a gente trabalha com dois ou mais intervalos a gente está trabalhando, pessoal, com operações a união, interseção, a diferença tudo aquilo que a gente viu até agora tá ok? Então não deixe de assistir esse vídeo com muito cuidado, tá ok? E antes, se inscreva e curta o vídeo a gente continua aqui postando aula para vocês tá ok? Então vamos lá, vamos dar início vem comigo aqui, pessoal e já vamos começar aqui com os intervalos limitados olha só e eu falo intervalos limitados, pessoal porque a gente vai ver também os intervalos ilimitados, tá ok? São dois tipos só que primeiro eu vou trazer para vocês aqui os intervalos limitados e o que significa isso intervalos limitados? Como vocês conseguem ver eu trouxe aqui três exemplos e a gente vai trabalhar bem com eles antes aqui no início, tá? Eu digo para você que tem um extremo são dois extremos, tá? A gente tem um extremo aqui que eu chamei de A e o outro extremo que eu chamei de B e aqui da mesma forma ou seja, é como se tivesse o início e o fim é um intervalo que ele é exatamente o que a palavra diz limitado diferente, por exemplo de um intervalo ilimitado onde esses números aqui continuariam os números que a gente quer a solução do problema continuaria tá ok? E quando eu digo solução é exatamente ela que a gente busca nos problemas, tá? Então a solução quem a gente quer no problema aqui nessa primeira situação são todos os números reais lembrando que a gente está trabalhando com números reais intervalos reais todos os números entre A e B vamos imaginar um exemplo todos os números entre menos 2 e 5 por exemplo estaria dentro deste intervalo a solução do problema quem a gente quer tá aqui dentro, pessoal são esses números aqui ou esses X vamos chamar de X são todos os números entre menos 2 e 5 só que aqui tem um detalhe importante olha só que legal quando a bolinha está fechada neste intervalo aqui a gente inclui os extremos ou seja, o 5 e o menos 2 tá ok, pessoal? diferente, por exemplo desta situação aqui a gente tem o A na bolinha fechada e o B com a bolinha aberta isso quer dizer o quê? que no intervalo entre A e B o B não entra olha só que legal então vamos imaginar que tivesse menos 2 e 5 aqui também pessoal o menos 2 ele faz parte de quem a gente quer quem eu quero do menos 2 até próximo a 5 até o 5 não incluindo o 5 tá ok? porque a bolinha está aberta aqui temos duas bolinhas abertas então se fosse números aqui eu coloquei A e B para generalizar pode ser qualquer número aqui então eu estou pegando o exemplo de menos 2 e 5 para ficar simples didaticamente ficar melhor para a gente enxergar então olha só entre menos 2 e 5 a gente aqui neste intervalo não está incluindo nem o menos 2 nem o 5 olha só que legal então eu quero todos os números aqui vamos chamar de X todos os números que estão entre menos 2 e 5 todos os números que estão aqui entre menos 2 e 5 incluindo menos 2 e 5 e aqui incluindo menos 2 e não o menos 5 ou melhor o 5 então pessoal eu posso expressar esses valores que eu estou buscando aqui os X os valores desconhecidos a solução do meu problema da seguinte maneira vamos chamar essa solução de I de intervalo então esse intervalo ele vai aqui de A o cochete aqui está voltado para o A até o B ou então de menos 2 a 5 observe aqui que os cochetes eles estão voltados para A e também aqui está voltado para B isso indica que eu estou incluindo o A e incluindo o B aqui pessoal olha só que legal quem são os valores que eu estou buscando quem são os valores que eu estou buscando vai de A ou menos 2 certo até o B só que o cochete aqui é voltado para fora porque a gente não inclui o B tá ok o intervalo que eu estou buscando aqui seria quem seria de A ou menos 2 até o B um cochete virado para fora só que eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira também a gente pode usar o parênteses tá ok os parênteses aqui então esse intervalo ele também poderia ser escrito assim de A até B aí sim os parênteses eles podem ser voltados para o número não tem o parênteses voltado para fora tá onde a gente aqui indica que não está incluindo o A nem o B aqui por exemplo pessoal olha só como eu poderia escrever isso aqui eu poderia escrever na realidade como só tem tá fechado para A e B então seria apenas dessa maneira aí tá ok então fique ligado nesse detalhe aí que costuma confundir muito o pessoal a galera na hora da prova tá então olha só como é que eu poderia escrever na segunda situação aqui eu poderia escrever com os parênteses olha só então aqui seria de A até o B com os parênteses tá então eu não estou incluindo aqui o B pessoal tá ok fica ligado nesse detalhe uma outra maneira que é mais comum aparecer para você na hora da prova é essa aqui ó pessoal olha só quem seria o X que eu estou procurando que seria a solução do meu problema pessoal são todos os X pertencentes aos reais tá todos os X pertencentes aos reais onde esse X está entre o 5 e o menos 2 vou pegar o 5 e o menos 2 como exemplo poderia ser A e B tá ok para generalizar então ó só que o menos 2 ele está incluso então o X também é igual a menos 2 e o X também é igual a 5 porque o menos 2 e o 5 estão inclusos então é por isso que a gente coloca o igual aqui tá ok aqui nessa situação eu teria a seguinte situação quem é a solução do meu problema são todos os X são todos os X reais ou seja pertencentes aos reais onde eles esses valores que eu quero estão entre quem estão entre 5 e menos 2 se não incluísse nenhum 2 e nenhum 5 ou seja apenas os números que estão entre os 2 eu deixaria assim só que o menos 2 aqui ó ele faz parte então eu digo que esse X também é igual ao menos 2 tá que poderia ser A e B só lembrando desse detalhe pessoal olha só aqui neste exemplo quem seria os valores de X que eu estou procurando a solução do meu problema seria todos os X pertencentes aos reais todos os X reais onde esses valores que eu estou buscando estão entre menos 2 e 5 pessoal olha só que legal então todos os valores que eu estou buscando estão entre menos 2 e 5 excluindo o menos 2 e excluindo o 5 tá outro detalhe muito importante olha só essa primeira situação aqui neste intervalo eu tenho o valor mínimo e eu tenho o valor máximo tá porém no segundo exemplo aqui ó eu tenho o valor mínimo que é menos 2 que ele faz parte da minha solução só que eu não tenho o valor máximo olha só que detalhe interessante pessoal por quê? aí você deve estar se perguntando professor 4,9 não seria um número o valor máximo aqui? eu digo pra você que não porque eu poderia colocar aqui também o 4,99 que é um número real não é isso? é um número real e está mais próximo de 5 aí um outro colega poderia dizer não 4,99999 é está mais próximo ainda e está e a gente vai ficar aqui a tarde toda a vida toda e não vai encontrar o número o maior número que está antes de 5 tá ok? então com os números reais a gente precisa ter muito esse cuidado porque se fosse os inteiros aqui pessoal olha só que legal se no problema estivesse trabalhando dizendo pra você que o universo considerado fosse os inteiros o mínimo aqui seria menos 2 e o máximo aqui seria 4 aí sim porque eu não estou trabalhando com os reais tá? eu estou trabalhando com os inteiros então tome bastante cuidado com isso muito cuidado com isso porque isso aí com certeza deixa muita gente aí perder a questão por detalhes tá ok pessoal? vamos ver aqui os intervalos ilimitados agora bom e como vocês estão vendo aqui os intervalos ilimitados pessoal é fácil perceber que eles não tem dois extremos um ponto de partida mesmo que esse ponto não seja o mínimo nem o máximo mas ele tem um ponto de partida e continua não tem fim tá? então aqui entra a ideia de infinitude tá? então pessoal olha só eu trouxe aqui cinco detalhes para a gente trabalhar nesta aula preste bastante atenção para não cair nas pegadinhas que costumam aparecer nas provas pessoal vamos lá aqui ó imagine que B fosse um número real então observe que o B está incluso neste intervalo aqui que eu deixei destacado em laranja tá ok? então quem são esses valores que eu quero? vamos lá o intervalo sendo bem direto agora já que a gente aprendeu os detalhes é esse intervalo aqui pessoal ele vai de menos infinito observe que está para a esquerda na reta real quanto mais para a esquerda mais negativo né? menor é o número tá ok? lembrando que antes de zero né? então ele vai o intervalo à esquerda é o menos infinito e o à direita ele vai até B incluindo o B então aqui estaria o nosso intervalo né? ou poderia ser escrito assim também pessoal olha só vamos lá esse intervalo também poderia ser escrito assim ó a chave voltada para o infinito tá ok? a chavezinha voltada para o infinito e o infinito é sempre aberto sempre vai ser ou a chave ou o cochete voltado para fora sempre essas duas situações porque a gente não tem um limite inferior aqui tanto inferior quanto o superior também tá? então observe que o infinito a gente não tem como fechar porque não tem um valor exato lá no menos ou no mais infinito tá ok pessoal? então aqui ó menos infinito e o B então B aqui poderia ser o nosso também cochete fechado né? para dentro melhor dizendo para dentro incluindo o B tá ok? e o nosso conjunto a nossa solução quem seriam os valores de X? olha a solução do nosso problema quem a gente quer aqui tá? tô colocando aqui solução que é para você só se lembrar e quem são os valores que a gente tá querendo no problema já que é muito comum aparecer nas adequações no estudo de sinais lá na função tá ok? então é importante a gente fazer esse link com a solução do problema então a solução seria quem? todos os valores quem a gente quer? todos os valores reais ou seja pertencente aos reais onde esses valores eles são menores que B só que B faz parte da nossa solução pessoal então o B então a gente coloca o sinal aqui de igual tá ok? esse traço aqui significa igual então X também é igual a B B também faz parte do intervalo estudado tá ok? e aqui quem são esses valores que a gente quer aqui nesse intervalo pessoal? vamos lá o nosso intervalo aqui ele vai de A incluindo o A colchete voltado para o A até o mais infinito tá ok? lembrando que o infinito o colchete é sempre para fora ou então a gente usa os parênteses aqui tá? então esse intervalo aqui também pode ser escrito assim pessoal estou colocando as duas formas para você não ficar com dúvida na hora da prova então o A está incluso e o infinito aqui ó eu poderia fazer pessoal sem o sinal de mais tá? quando a gente tem aqui o mais infinito infinito positivo que é para a direita aqui então a gente não precisa colocar o sinal de mais aí tá? e eu poderia colocar aqui também os parênteses tá? o parênteses ele é sempre voltado para o número mesmo que seja o símbolo de infinito tá? ele é sempre voltado para o símbolo que eu estou trabalhando aqui tudo bem pessoal? e quem seria a solução do nosso problema? quem a gente quer? olha só esse intervalo também poderia ser escrito assim ó são todos os números reais onde esses números são maiores que A são todos os números maiores que A eu quero todos os números maiores que A só que o A faz parte? faz então a gente coloca o sinal de igual porque o X também é igual a A são todos os números maiores que A e também o próprio A tá? aqui vamos lá para um terceiro exemplo pessoal quem seria o intervalo aqui do nosso problema? vamos colocar aqui em cima o intervalo ele poderia ser escrito assim ó perceba que o B ele não faz parte do intervalo agora então ficaria do menos infinito olha só menos infinito até o B só que como o B não faz parte é o cochete voltado para fora ou vou colocar aqui ou esse intervalo ele poderia ser assim ó de menos infinito tá? aí quando eu tenho menos eu tenho é obrigado colocar aqui o sinal tá pessoal o menos infinito eu tenho que colocar o sinal negativo tá? e o B então aqui ó parênteses também voltado para o B então ó esse intervalo que não inclui B eu também poderia escrever desta forma tá? agora quem é a solução? quem são os valores que eu quero? quem são o X que eu quero? pessoal a solução seria todos os X pertencentes aos reais onde esses valores são menores que B são inclui o B? não porque a bolinha tá aberta se a bolinha tá aberta eu não coloco sinal de igual tá? então os valores que eu quero são todos os valores menores que B por isso que o B não faz parte da nossa do nosso probleminha tá? da nossa solução vamos lá para o penúltimo aqui pessoal penúltimo exemplo solução aqui ou melhor intervalo quem é o intervalo aqui isso aqui eu achei interessante trazer para vocês porque observe que aqui ela não é uma bolinha só vou marcar aqui a origem tá? o zero então ó aqui pessoal essa reta é a reta real são todos os números reais olha só que legal então eu poderia escrever todos os números reais da seguinte maneira ó para mais infinito de mais infinito até ou melhor menos infinito né? até o mais infinito olha só que legal os números reais eles podem ser escritos assim ou também né? a gente poderia ter aqui ó menos infinito até mais infinito vou até colocar aqui sim um sinal de mais tá? porque pode aparecer assim para você também ó de menos infinito até mais infinito tá? então aqui estaria o conjunto quem é esse conjunto? quem é a solução? aqui quem são os valores que eu quero? os valores de x todos os reais olha só que legal tá? então aqui estaria a nossa reta real completa com todo mundo a solução é todo mundo é os números né? ou são os números reais tá ok pessoal? então vamos lá para a nossa último exemplo aqui eu trouxe achei interessante porque assim ó às vezes muitas vezes aparece o seguinte a solução é todo mundo menos um carinha olha só um carinha aqui que está excluso tá? então eu quero todo mundo menos esse carinha eu coloquei a aqui mas pode ser qualquer número eu quero todo mundo menos ele menos o a como é que eu posso escrever isso aí? olha o intervalo considerado que eu estou trabalhando aqui seria um aqui pessoal todos os reais eu posso escrever assim ó todos os reais menos o carinha ali menos quem? menos o a que poderia ser um número qualquer um número real qualquer tá? eu quero todo mundo menos esse cara então pode ser escrito também dessa maneira tudo bem pessoal? a solução possível para isso aí também todos os reais os x aqui ó são todos os reais onde é esse x que eu quero é diferente não pode ser o a olha só pode aparecer assim para você também tá? são duas situações que estariam corretas é quando eu quero excluir um número de um conjunto todo então eu digo que é o conjunto em si porque se fosse os inteiros z menos ele menos o número que eu quero n menos o número que eu quero tá? q menos o número que eu quero todos os reais todos os q's todos os ou seja qualquer conjunto que você está trabalhando você coloca o número do conjunto aqui todos os números que são reais que são racionais irracionais naturais inteiros onde esse número que eu estou trabalhando aqui esses valores tem que ser precisam ser diferentes de a aí aqui eu excluo a e eu incluo o restante dos números que fazem parte do conjunto é muito importante a gente saber isso aqui e cai bastante e muitas vezes a gente fica com dúvida porque não estudou essa parte aqui tá bom pessoal? então vamos agora para a parte que cai bastante também nas inequações e funções que são as operações nos intervalos vem aqui comigo pessoal aqui estão as operações eu trouxe aqui pessoal para trabalhar de forma bem rápida eu trouxe 3 exemplos de operações e eu tenho certeza que se você entender essas 3 etapas qualquer operação que aparecer você vai tirar de letra tenho certeza disso só fique ligado nos detalhes olha só imagine aqui vamos trabalhar primeiramente com a união de intervalos ou seja eu quero incluir todos os números que fazem parte desse intervalo as vezes o problema diz o seguinte chamando de a o intervalo de 1 a 6 chamando de b o intervalo de 2 a 8 pode aparecer assim também então aqui a gente tem um subconjunto dos reais e aqui um outro subconjunto dos reais ele quer unir unir todos os elementos de a com os elementos de b então pessoal primeira coisa que a gente faz eu acho que você já deve estar lembrando deste dispositivo aqui que é muito bom para a gente não se perder coloquei aqui o intervalo de 1 a 6 então a gente faz uma retinha uma reta real aqui e coloca todos os números quem a gente quer nesta reta que vai de 1 então vou colocar aqui 1 com a bola fechada lembrando disso de 1 até o 6 então 6 eu vou colocar mais ou menos aqui pessoal aqui estaria o 6 tá então incluindo 6 por isso bolinha fechada eu vou construir uma outra reta onde eu vou colocar aqui os números ou seja o intervalo b que vai de 2 até 8 só que o 2 lembre-se a gente não inclui eu vou colocar a bolinha aberta aqui não inclui o 2 o 2 ele não faz parte tá então eu vou até apagar aqui e vou colocar o 2 mais abaixo aqui então o 2 ele estaria aqui e o 8 aí sim o 8 bolinha fechada então eu vou colocar aqui o 8 aqui embaixo ok pessoal então aqui estaria o 8 bom quem é a solução até deixei com a cor em destaque aqui quem é a solução do meu problema quem eu quero pessoal eu não quero unir todo mundo eu quero unir todo mundo eu quero todos os elementos de A com os elementos de B então pessoal quem vai ser a solução eu vou juntar todo mundo olha só quem eu quero eu vou até dar um destaque aqui quem eu quero são exatamente esses números aqui que vai de 1 incluindo 1 até o 6 eu quero quero o 6 também mas eu posso continuar porque o conjunto de baixo o intervalo de baixo vai até o 8 olha só então vamos até o 8 eu quero isso aqui eu quero essa galera que está aqui então vamos lá vamos fazer isso aqui eu quero todos os números que vão aqui de 1 incluindo 1 até o 6 não até o 8 olha só onde vai aqui incluindo o 8 também então quem seria a solução do meu problema pessoal a solução é de 1 até o 8 incluindo o 8 olha só que legal porque eu quero todo mundo eu estou juntando todo mundo aqui é a união agora vamos para a interseção aqui pessoal olha só interseção primeiro a gente vai colocar aqui os números de 1 a 6 tranquilamente como a gente fez de 1 até o 6 bom o outro intervalo vai de 2 até o 8 melhor de 1 até o 6 aqui em cima então vamos melhorar isso aqui de 1 até o 6 embaixo aqui a gente vai ter do 2 então 2 bolinha aberta o 2 ele não entra até o 8 então o 8 eu incluo bolinha fechada não é isso pessoal beleza só que eu quero a interseção lembre-se que a interseção seria tudo que está em comum entre o intervalo de cima e o intervalo de baixo então vamos pegar pessoal isso aqui é interessante até a gente fazer esse risquinho aqui aqui é o intervalo que vai de 1 a 6 e aqui é o intervalo que vai de 2 a 8 então quem são os elementos que fazem parte tanto do primeiro intervalo quanto do segundo aí você poderia fazer o seguinte também todos os números estão aqui eles estão entre 2 e fazem parte tanto do intervalo de cima quanto do intervalo de baixo ele vai de 2 até o 6 aqui só que fique ligado no detalhe olha o detalhe aqui que a gente precisa se ligar o 2 ele não faz parte desse intervalo aqui pessoal agora ele faz sim parte do intervalo aqui em cima porque ele está entre 1 e 6 todos os números entre 1 e 6 fazem parte desse intervalo aqui o 2 ele faz parte de cima mas não faz parte de baixo ou seja como eu quero interseção os elementos em comum então o 2 aqui ele não faz parte olha só que legal né então quem é a solução aqui vai de 2 só que eu excluo o 2 bolinha aberta ele vai do 2 eu posso até apagar aqui vamos apagar aqui ele vai do 2 não é isso com bolinha aberta até até quem pessoal até o 6 com bolinha fechada tá então eu excluo 2 e incluo 6 a nossa solução ela estaria aqui ó tá a solução aqui foi de 1 até o 8 aqui ela vai de 2 até o 6 só que eu incluo 6 e excluo 8 então a gente poderia escrever assim ou também né a gente poderia escrever desta maneira aqui ó excluo o 2 e incluo o 6 tá então aqui estaria a solução do nosso problema tudo bem pessoal vamos lá vamos para a diferença agora né finalizando aqui vocês estão vendo que é importante a gente saber é esses intervalos é muito pessoal mas muito importante por favor siga meu conselho veja com detalhe se não entendeu é é reveja o vídeo tá pegue um livro vou tentar fazer um pdf com essa explicação aqui para vocês também vou disponibilizar assim que estiver pronto disponibilizo aqui nessa playlist eu coloco aí um link onde vocês vão conseguir baixar em algum lugar tá espere um pouquinho que eu vou disponibilizar para a gente explicar com mais exemplos esse detalhe aqui das operações com intervalos fiquem ligados não deixem de lado este probleminha aqui tá a diferença para finalizar pessoal olha só é vamos lá de 1 a 6 de 1 a 6 da mesma forma intervalo fechado de 1 até o 6 intervalo fechado e de 2 até o 8 aqui eu estou explicando tudo são os mesmos intervalos mas para a gente entender bem o que é a diferença a união e a interseção olha só aqui eu teria o 2 então vou até apagar aqui para ficar melhor para a gente enxergar então aqui o 2 bolinha aberta o 2 ele não faz parte e aqui o 8 o 8 estaria aqui mais ou menos tá o 8 estaria aqui e o 2 estaria aqui ele quer a diferença pessoal a solução é a diferença o que é diferença é o que tem no primeiro e não tem no segundo é o que tem aqui e não tem aqui por exemplo se fosse o A menos o B é o que tem A e não tem B o que é que tem neste intervalo que não tem neste intervalo pessoal bom a gente vai olhar para o intervalo de cima tá olha só que legal essa questão aqui é boa o que é que tem no intervalo de cima de 1 a 6 ó o que é que tem de 1 a 6 que não vai ter de 2 a 8 bom são todos os números que estão entre 1 e 2 né perceba que 1 ele não tem neste intervalo de baixo e todos os números que estão antes do 2 também não faz parte deste intervalo inclusive olha só a pegadinha aqui que poderia cair para vocês ó vou até colocar aqui ó ele vai aqui de 1 até ó até o 2 aqui mais ou menos tá vendo pessoal ele vai daqui até aqui só que ó olha só o 2 ele faz parte disso aqui pessoal o 2 ele faz parte de cima também ó ele não faz parte de baixo o 2 tá aqui ó tá então de 1 até o 2 inclusive o 2 é a diferença é o que tem neste intervalo mas não tem no intervalo de baixo então aí estaria uma pegadinha que eu já vi muita gente caindo nesta nesta operação tá então o intervalo aqui seria quem vai de 1 inclusive até o 2 né muita gente poderia escrever aqui o 2 com bolinha aberta mas não porque o 2 ele faz parte ele faz parte aqui dos números que estão no primeiro intervalo e não estão no segundo tá ok então a solução aqui seria esse intervalo aqui ó que seria quem pessoal de 1 até o 2 olha só que maravilha né um detalhe importantíssimo que as vezes a gente deixa de lado né a gente deixa de lado mas eu achei interessante trazer todos esses detalhes aqui pra você ok pessoal então era isso que eu tinha pra hoje eu achei essa aula super importante por isso que eu tive cuidado trazer todos os detalhes ali pra você não ficar mais com dúvida nesse assunto que não é besta tá que pode ser aqui o cara da banca que tá fazendo a questão da sua prova ele tem pode ter várias ideias ali pra quebrar a questão tá ok pra deixar todo mundo com dúvida naquela questão então tome cuidado faça muitos exercícios os exercícios ali são excepcionais pra você que tá se preparando tá não deixe de lado faça o segredo do concurso de admissão independente do que seja ele é o segredo o maior segredo é você fazer a maior quantidade de questões possível tá não deixe de fazer questões pois essa aí é a parte é o segredo de tudo tá bom além de você entender você exercitar bastante e tentar ensinar alguém tem que ensinar alguém que você vai aprender de uma outra maneira uma maneira muito mais eficaz ok pessoal então era isso que eu tinha pra hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva curta o vídeo e a gente se vê na próxima aula valeu pessoal muito obrigado e até a próxima valeu